No próximo mês, quem for a Gravatar, um município que fica a 85 quilômetros do Recife, vai poder conferir o espetáculo de Natal da cidade. Este ano, a festa de reis é o tema. O lançamento do Natal de Gravatar foi no centro de convenções em Olinda. Este ano, o espetáculo, dividido em 12 atos, mostra o reisado, uma expressão do folclore brasileiro com origem portuguesa, com a participação de bailarinos, acrobatas e atores. O espetáculo é muito importante porque movimenta a nossa economia, a economia local do município. A gente recebe vários turistas, os hotéis têm uma ocupação quase de 100%. É consolidado no calendário, o público fez com que isso acontecesse e o público pode esperar o quê? Toda a experiência, todo o sucesso dos anos anteriores. O espetáculo, com uma hora e meia de duração, será apresentado de graça na Praça Chucrimussa Zazar, nos dias 13, 14, 15, 20 e 21 de dezembro.